Tá curioso pra saber como é a novíssima versão do Android? Então cola aqui no vídeo que a gente vai falar tudo sobre ela. É galera, o ano começou e o Android já lançou seu novo sistema que é o Android 9.0 ou também conhecido como Android Pie. E o Google sempre coloca, vocês podem notar, um nome de doce pra representar a atualização, assim foi com Oreo ou KitKat, mas isso não importa porque a gente vai falar aqui das novidades que é pra isso que vocês vieram, né? Vamos começar falando da navegação por gestos, que é uma novidade que chama a atenção por deixar mais simples esse uso do celular com uma mão só, o que é muito bom, já que as telas dos celulares estão cada vez maiores, né? O botão Home é o que controla praticamente tudo por aqui. E ele agora ficou achatadinho e tá na parte inferior central da tela. É o seguinte, se você segura, pressiona e segura o botão Home, ele vai ativar o Google Assistente. Se você pegar e deslizar só um pouquinho pra cima, tem umas listas com os apps que são os apps mais usados e os apps abertos em segundo plano. E se você pegar e deslizar bastante pra cima, aí ele já vai abrir a área de aplicativos. Tem também como retornar e voltar ao lugar anterior, como acontecia na navegação convencional. Mas agora, gente, o comando não fica aparecendo o tempo todo na barra inferior da tela. Só aparece quando é necessário. Esse novo modo de navegação é super prático, todo mundo aqui no Zoom se amarrou. Mas se mesmo assim você quiser usar o modo antigo, mantendo ali as teclas de voltar, Home e aquela de abrir as abas dos aplicativos do segundo plano, é simples, cara. É só você ir em configurações e desmarcar aquela opção que tem ali, que é deslizar o botão Home pra cima. E prontinho, tá tudo de volta ao jeito que era antes, como você queria. A inteligência artificial é a parada do momento aí. Tá cada vez mais presente nos smartphones. Outro dia mesmo, eu tava no ônibus e eu fiquei vendo uma moça mexendo mó tempão no smartphone, fazendo pesquisa no Google Assistente, se divertindo a beça. Aí eu pensei, como é que pode? Aí eu lembrei, caramba, eu já fiz isso. Inclusive, eu tenho um vídeo fazendo isso, se vocês quiserem assistir, vou deixar o link pra vocês. Tem três principais novidades sobre inteligência artificial. A primeira, galera, é o App Actions, que é uma barra dedicada que fica ali no topo da gaveta de apps, onde o sistema vai tentar prever qual vai ser a sua próxima ação, tudo baseado no que você costuma fazer com o seu smartphone. Então, por exemplo, quando você conectar o fone de ouvido, o App Actions já vai sugerir você abrir a playlist que você mais ouve no Spotify. E tudo com um toquezinho só. Tem também a bateria adaptável, que limita a bateria para os aplicativos pouco utilizados e reserva mais energia para os mais usados. Hum, espertinho ele. Por último, temos o brilho adaptável. É algo meio que já existe hoje, mas ficou infinitamente melhor. O sistema de Machine Learning, ele identifica o nível de luz do ambiente e regula o brilho da tela sozinho. Essa função também aprende as preferências de brilho de tela do usuário para cada app. Hoje, todo mundo fica horas no celular, né? Às vezes nem percebe o quanto. E o Android desenvolveu uma novidade que é para a gente ter um consumo mais consciente do smartphone. É curioso, né? O bem-estar digital é uma função, galera, que mostra todo o uso do seu aparelho ao longo do dia. O tempo que você passa em cada app vai ficar registrado ali e vai ser possível você definir um timer, como se fosse um tempo limite, sabe? Para o uso de cada aplicativo. Aí o app vai ser pausado, meu camarada, e não pode mais ser usado até o fim do dia. Nele também dá para você ver o número de notificações, tá? E mensagens recebidas em cada aplicativo. Você consegue ver também o número de vezes que cada um é aberto por dia. Olha, eu vou te falar o seguinte, que isso pode ser até meio assustador para quem acha que, não, eu não sou muito viciado, não. Mas quando olha... Essa novidade é bem bacana para quem está querendo aumentar a sua produtividade na vida, sabe? Fora da tecnologia e não está querendo ficar tanto tempo aí enclausurado, cara, nas redes sociais. É muito bom para quem está, tipo, estudando para o Enem ou está querendo passar em algum concurso. O Android Pie tem mais outras novidades bacanudas além dessas. Uma delas é que o botão de volume, ele não mexe mais no som do toque, ele vai direto para o áudio da mídia. E, sinceramente, galera, isso era meio irritante mesmo. Então, ponto para o pai. A forma de printar a tela também foi simplificada, hein? Agora é só você apertar e segurar o botão de Power que a opção de captura é ativada. O que vai facilitar muito quando você está segurando o celular com uma mão só. E, por fim, temos uma tecla só para você confirmar se é para a tela girar quando aquela opção de virar automaticamente estiver desmarcada. É algo sensacional. É só manter desligado e quando surgir um vídeo para assistir, plim, cara, você vai e clica nesse negócio que ele já vira. Esse foi o nosso Dando o Jeito de hoje. A gente falou bastante da nova atualização do Android, tá? E eu espero que tenha sido bem útil para você. Só, qualquer dúvida ou detalhe, faz o seguinte, abre o nosso artigo sobre o Android Pie que vai estar aqui na descrição do vídeo para deixar tudo ainda mais esclarecido. Então é isso, galerinha. Um beijo do requeijo e até a próxima!